E ainda no tom de Simoninha que eu acho que essa música tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, eu quero dizer o seguinte a você, meu amigo, senhoras, senhores do Brasil e do mundo, brancos, negros e independente de suas miscigenações, a gente não quer nada de mais. Talvez essa é a grande pergunta que o senhor presidente Sérgio Camargo, lá da Fundação dos Palmares, pergunta o que eles querem. A gente não quer nada de mais. A gente, negro, preto, nós não queremos nada de mais. O que a gente quer, na verdade, é simplesmente ter o direito de ir e vir, fazer parte do ir e vir. Na verdade, a gente não quer tomar o lugar de ninguém, senhor presidente da Palmares. Por Deus, a gente não quer isso mesmo. Tudo que a gente quer é simplesmente ser alguém e não tomar o lugar de ninguém. A gente não quer construir um mundo novo, senhor presidente. A gente quer, na verdade, ser reconhecido por esse mundo que é nosso e que faz parte de nós. A gente não quer, por exemplo, que o nosso nome seja estampado lá na calçada da fama, naquela estrela bonita. Nada disso. A gente só quer ser chamado pelo nosso próprio nome, presidente. A gente não quer mais ser chamado de negrinho ou crioulo ou escória maldita ou FDP, como o senhor disse. A gente quer ser chamado pelo nosso nome, com a nossa identidade que foi construída por nossas mães, nossas lindas e negras mães, que vou falar dela mais à frente. Sabe, senhor presidente, a gente não quer deixar legado de nada. A gente só quer viver o legado deixado por tantos que pagaram altíssimo preço pela tamanha ousadia que tiveram, como o próprio Luther King, como o Mandela, como o Nat King Cole. Mas vamos sair do americano? Vamos entrar no nosso Brasil? Aqui nós temos o Machado de Assis, que lutou pra caramba pela raça que tinha por ser negro. O Wilson Simonal, esse aqui, pai do menino que está cantando agora. Evaldo Braga, Grande Otelo, o próprio Joaquim Barbosa, Pelé, Alcatume, Aleijadinho, Maria Firmina dos Reis. Podemos trazer Luiz Gama, José do Patrocínio, João da Cruz de Souza, Nilo Peçanha, Pixinguinha, Antonieta de Barros, Laudelina de Campos Melo, Carolina de Jesus, brilhante escritora. Abdias do Nascimento, Ademar Ferreira da Silva, Ruth de Souza e agora sem discurso inflamado, Marielle Franco, João Pedro, Jorge Floyd, o caso dos Estados Unidos e claro, senhor presidente Sérgio Camargo, Zumbi dos Palmares, que ao contrário do que o senhor o chamou, ao contrário, se ele pudesse hoje voltar da sepultura, certamente ele entraria com processo por danos morais, solicitando a retirada do nome dele imediatamente da fundação que hoje é presidida pelo senhor. Triste realidade. Ah, e só um detalhe, a gente não quer desordem não, senhor presidente. O que a gente quer, na verdade, é ver a ordem, cada coisa no seu lugar e hashtag todos juntos e no mesmo quadrado. Mas, por favor, senhor presidente, entenda quando eu falo no mesmo quadrado, eu estou me referindo aqui, não a mentes quadradas. Estou me referindo a pessoas que querem realmente viver no mesmo quadrado, com pensamentos uniformes, mas o mesmo espírito da raça, a mesma qualidade de seres humanos. Por favor, entenda bem isso, todos juntos no mesmo quadrado e não com a mente quadrada, como o senhor se mostrou. O que a gente realmente quer, senhor presidente, eu vou lhe dizer, nós queremos desfrutar de tudo que nossas lindas mães e negras nos fizeram acreditar quando ainda éramos criança e algum coleguinha ria dos nossos lábios carnudos ou de nossos cabelos enrolados demais da conta, ou talvez da nossa pele cinzenta em tempos de inverno. Talvez, senhor presidente, coisas que o senhor ouviu de sua mãe, porque somos todos iguais. Sabe o que a gente quer? É que a gente possa, e como nossa mãe nos colocou na cabeça a ideia de que nós dirigiríamos carros importados sem necessariamente sermos chofers. Sabe o que nós queremos? Que nossas mães nos ensinaram que nós entraríamos nas melhores faculdades desse país sem necessariamente sermos zeladores. Sabe o que nós queremos, senhor presidente? O que nossas mães nos disseram é que nós também entraríamos nos quartéis generais das grandes corporações desse país sem sermos apenas subordinados. E isso serve para o senhor, como digo, ou pelo menos deveria servir. Eu tenho certeza que o senhor, como o presidente da Fundação Palmares, também tem um lado humano. E é negro, como eu, como nós, alguns dos que o senhor chamou de FDP ou Escória Maldita. O senhor que deveria lutar por isso. Aliás, eu quero terminar isso aqui, senhor presidente, dizendo uma única coisa. Eu penso que hoje, o que todo negro brasileiro quer de verdade é que o senhor traga de volta à consciência os ideais e valores que, eu não tenho dúvidas, a sua linda mãe, e presumo eu negra, lhe deu. Hashtag, todos juntos e no mesmo quadrado. Esse é o programa Good Night Show. Estamos juntos aqui nos 90,9. Eu precisava fazer esse desabafo depois de ver tanta baboseira falada e não dá mais para a gente aceitar essas coisas, principalmente de alguém que deveria nos representar.